Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez preparados para o nosso plantão Telex Free. Estamos aqui para passarmos a vocês, nossos divulgadores, as últimas informações que nós temos a respeito do nosso caso lá no Acre, ok? Olha só pessoal, mais uma vez o Judiciário Acreano não julgou o mérito da nossa questão, nem na cautelar e nem na ação principal. Mas isso já era esperado e vamos agora aguardar a publicação do Acórdão, ok? Para estarmos aí encaminhando toda a nossa situação para Brasília, para o STJ, beleza? Quero inclusive mostrar para vocês, olha só, um monte de documento que muitos deles foram entregues, são provas consistentes, foram entregues no Acre e ainda não foram analisadas. Como temos aqui, vamos ver, esse daqui é sobre o direito econômico. Temos aqui também um parecer do doutor Otto Glasner também, que foi o primeiro que nós obtivemos. Temos aqui também detalhado o nosso estudo de viabilidade econômica. Então só para que vocês tenham uma ideia, e está vindo mais, temos aí todos esses pareceres, né? Fora aqui também, olha só, a avaliação, o laudo de avaliação econômica. Então temos muitos documentos que estão sendo ignorados pelo Judiciário Acreano. Mas não tem problema, nós não desistimos, nós não desanimamos. Essa é a palavra certa. E inclusive, hoje eu estou aqui, vou passar para vocês algo que vai rebater diretamente, diretamente, o que o Ministério Público Acreano nos acusa. Pois bem, eles dizem que a empresa só se sustenta com adesão de novos divulgadores, ok? É isso que eles dizem e nos acusam. Então hoje o Carlos Costa vai provar para vocês uma, uma das várias formas, das várias formas de sustentabilidade do nosso sistema. Por exemplo, hoje eu vou falar de uma. Eu não vou falar do limite anual, não vou falar da renovação, não vou falar da retenção binária, não vou falar da retenção trinária, não vou falar das vendas no atacado, não vou falar do lançamento do nosso Telex Commerce e também das publicidades, ok? Eu vou falar de apenas uma, uma das várias formas de sustentabilidade que compõem o nosso negócio, ok? E vocês vão ter aí a possibilidade de estar vendo isso agora no vídeo. Então acompanhem comigo. Vamos lá. Na primeira coluna nós vamos ter os níveis. Nós vamos falar agora sobre o marketing de consumo, ok? Então vocês, na primeira coluna, vocês vão ter os níveis. Na segunda coluna vocês terão o número de divulgadores por cada nível. Na terceira coluna nós vamos ter um comparativo aí, uma suposição, melhor dizendo, que cada um desses divulgadores tenha comercializado apenas cinco planos. Na quarta coluna teremos o total dos planos vendidos por níveis. Na quinta coluna o valor de cada plano. Na sexta coluna o total por nível vendido. Na sétima coluna nós teremos a comissão paga por cada nível. E na última coluna nós teremos o ganho por nível, ok? Então vamos começar, pessoal? Vamos lá. Vamos supor que no primeiro nível você tenha uma equipe com apenas cinco divulgadores, ok? No segundo nível, essas cinco pessoas fizeram o que você fez. Isso é o padrão, tá, gente? Lembrando que nós temos hoje mais de um milhão de divulgadores. E eu vou falar aqui de apenas 3.905. Então lembre-se, no primeiro nível você tem cinco divulgadores. Eles fazendo a mesma coisa que você, ou seja, cadastrando novas pessoas, novos divulgadores, terão cada um cinco. Então nós teremos um total de 25. No terceiro nível, 125. No quarto nível, 625. No quinto nível, no quinto e último nível, não é isso? Porque há um limite. Nós teremos um total de 3.125 pessoas. Totalizando 3.905 divulgadores você tem na sua rede de consumo. Agora vamos supor que cada um desses divulgadores, olha só, gente, os direto a você, que são os primeiros cinco, e os indiretos até o quinto nível. Vamos supor que cada um tenha vendido, comercializado, cinco planos do nosso sistema de tecnologia VoIP. O nosso VoIP, o 99 Telex Free. Então veja bem, você teria cinco vendedores da sua equipe. No primeiro nível, vendendo cinco planos, você teria um total de 25 vendas. No seu segundo nível, você teria um total de 125 vendas. No terceiro nível, 625 vendas. No quarto nível, 3.125 vendas. E no quinto e último nível, 15.625 vendas. Olha só, pessoal, tendo aí um total de 19.525 vendas. Como cada plano, 99 Telex Free, custa 49,90. Vamos aos números, nível a nível. No primeiro nível, 1.274,50. No segundo nível, 6.237,50. No terceiro nível, 31.187,50. No quarto nível, 155.937,50. E no quinto e último nível, 754.737,50. Total vendido nessa sua equipe até o quinto nível, 949.374,50. Lembrando, dólares. Pessoal, cinco divulgadores vendendo apenas cinco planos. E o porquê vender cinco planos? Porque para receber até o quinto nível, o divulgador precisa estar qualificado. E a qualificação é uma venda por nível. Ou seja, cinco níveis, melhor dizendo, cinco vendas. Então, como o divulgador recebe 2% por cada nível, então nós temos... Sabe quanto você, dono dessa rede aqui, estaria ganhando? No primeiro nível, 25,49 dólares. No segundo, 124,75 dólares. No terceiro, 623,75 dólares. No quarto nível, 3.118 dólares e 75 cents. E no quinto e último nível, 15.094 dólares e 75 cents. Ou seja, um total de mais de 18.900 dólares que esse divulgador estaria recebendo. Então, pessoal, aqui está a prova da sustentabilidade. Por isso, eu agora falo, desafio quem quiser. Nosso negócio tem sustentabilidade, sim. E nós conseguimos provar todas elas individualmente se precisar. Pessoal, nosso negócio é plenamente sustentável. E aqui está a prova. Lembrando que nessas vendas, no outro mês, há o pagamento de quê? De mensalidades. E tudo em cima do quê? Da comercialização do nosso serviço, da nossa tecnologia. Então, pessoal, não se deixe levar. Isso que eu estou apresentando para vocês, simplesmente está virando agora uma petição para entrar na ação principal lá no Acre. Onde nós vamos estar provando para eles que o nosso negócio é altamente sustentável. E eu ainda digo mais. Veja bem. Eles dizem que o nosso negócio só se mantém com a entrada de novos divulgadores, de adesão de novos divulgadores. Nessa nossa proposta ao Judiciário Acreano, nós vamos pedir um prazo de 90 dias só trabalhando dessa forma que eu apresentei agora para vocês. E eu digo mais uma coisa. Nesse período dos 90 dias, a Impactos no Brasil vai estar aceitando cadastro de novos divulgadores gratuitamente. É isso que eu falei. Repito, de graça. O divulgador que quiser se cadastrar. E isso, lembre bem. Se o Judiciário Acreano aceitar, nos dá um prazo aí de 90 dias, trabalharemos apenas com as vendas do nosso serviço, como eu acabei de explicar no quadro passado, e provaremos por aí mais bem, para quem quiser, para o mundo inteiro ouvir. Vamos fazer o seguinte, a empresa, como eu sempre falo para vocês, é de Deus. E se tem que ser provada no fogo, será provada no fogo. E todos vocês estarão comigo juntos, fazendo com que o Judiciário Acreano e todos os outros do Brasil inteiro vejam a sustentabilidade do nosso negócio sendo mantida em cima do nosso serviço, do nosso produto. Ok, pessoal? Eu vou contar muito com vocês para isso, hein? Mas lembre-se de uma coisa. Isso que nós estaremos apresentando é uma proposta, e somente uma proposta. Isso não é um TAC, um termo de ajuste de conduta. Por quê? Porque nós não precisamos disso. O nosso negócio é lícito. Lembre-se, eu falei para vocês que essa forma que eu apresentei agora é uma das várias que nós temos de sustentabilidade dentro do nosso sistema. Então, por isso, o Carlos Costa, Impactos no Brasil, conta com você, divulgador. Vamos juntos divulgar, vamos juntos apoiar e torcermos para que o Judiciário Acreano, na pessoa dos seus responsáveis, aceitem essa proposta da companhia e nós possamos, no fogo, provar nesses próximos 90 dias, trabalhando, fazendo com que vocês ganhem dinheiro. Pois aqui vocês viram que no exemplo que eu dei do quadro, a pessoa estaria ganhando mais de 18 mil e 900 dólares, ou seja, algo perto de 40 mil reais por mês. Então, eu creio que com isso, nós talvez vamos aí estar provando mais uma vez, na verdade, no fogo, para quem quiser. Inclusive, peço a mídia que publique isso, que mostre esse vídeo, mostre esses números a qualquer especialista que vocês queiram. Pois o Carlos Costa, nesse ponto, está desafiando, gente. Estou desafiando. Quem é que não conhece matemática? É uma ciência exata. Pessoal, inclusive eu quero agradecer o jornalista Eustáquio Palhares, que produz e comanda o programa Capixaba, na TV Tribuna, que é o Nove Minutos, onde nos deu a oportunidade de apresentarmos lá o nosso negócio, a nossa empresa, toda a filosofia da Telex Free. Então, um abraço e aguardem que na próxima segunda-feira, aqui no Espírito Santo, se eu não me engano, das 13h45, no programa Nove Minutos, o Carlos Costa estará falando grandes verdades. E logo depois da exibição, aqui no Espírito Santo, nossa produção vai estar trabalhando e colocando, na íntegra, a nossa entrevista, para que todos possam assistir no Brasil inteiro. Então, vamos à luta, vamos continuar firmes, porque o nosso negócio é listo e a vitória é de Deus. Um abraço a todos vocês e até a próxima.